Beijo, beijo, meu amor, beijo, beijo Oh, mudando É paixão demais, né, parceiro? Aí é pra bater no riff Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no peco sem saída Estou indo embora Por favor, não implora Porque homem não chora Estou indo embora Por favor, não implora Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no peco sem saída Estou indo embora Estou indo embora Por favor, não implora Porque homem não chora Estou indo embora E agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Amém